O que que é que cê tá querendo, ué? Rouba um carro pra nós, pô. Rouba um carro como assim, tio? Eu sou ladrão, mano. Que não é ladrão, filho. Tô ligado o que cê tá fazendo aí, já. É nóis quente, tio. Amigo do J.S. Cabelo branco lá, é? Pode crer, pode crer, pô. Mas o que que cê tá querendo? Que que é? Um carro ali, meu. Que carro, tio? Que carro? O carro tá ali, pô. Mas onde, mano? Tô vendo aí o carro, tio. Ali atrás, mano. Vamos lá, caralho. Ué, você tá falando ali, ali. É em qualquer lugar, pô. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, eu derrubei a moto de um motoqueiro. O bicho tá puta ali, velho. Eu tava gravando, mano. Olha lá, ele tá vindo lá com o braço cruzado, arrombado. Olha o carro que o cara quer que eu roube, mano. Ué, mas aquilo ali tá trancado? Como é que é? O carro da Hot Wheels ali? Não, nós tem a chave, pô. Não quer tentar, não? Que porra, você tá metendo o louco, mano. Olha o local, velho. Quanto é que vai valer? Quanto eu vou ganhar nisso? Ah, eu não sei lá. Ué, ué, como é que é essa parada? É muito arriscado, velho. Não, 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 não. Que não é, tio? Quem vai ser preso é eu, né? Não é tu? É, não é de menor, pô. É, tô de menor, mas preciso de arriscar tanto assim, cadê um carro. Um carro, velho. Olha lá, carro. Você nem sabe o valor. Quanto que a gente vai ganhar nisso aí? Deve ter vários bagulho dentro. Tá, mas aí que tá. Tem uns dois caras olhando pra ali. Vai ter um deles, aquela porra. E nada, né? Passar reto ali, tá ligado? Vem pelo machinho. Vamos fazer o seguinte, então. Faz o seguinte, então. Pega a moto, passa lá perto dos caras, conversa com eles, tá ligado? E ele não vai ficar distraindo ele. Aí não, calma, calma. Você vai fazer o seguinte. Você vai em direção naquela moita que tem ali, tá ligado? Não tem uma moita ali no estacionamento? Você passa com a moto ali e depois volta. Depois fala com ele de novo e vem pra cá. Só dá um toque, só pra ver se ele é realmente dono da carro, tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá. Vou olhar, vou olhar. Só ver a reação dele. Guys, dentro daquela moita tem uma moto, tá ligado? Eles vão bater na moto, ó. Foi o que eu fiz. Eu bati com a bicicleta, mano. Quer ver, quer ver? Oh, oh, oh. Oh, oh. Vai passar não? Vai passar não? Tem que passar dentro da moita. Porra, tem que passar dentro da moita com a moto, tio. Ah, ele tirou a moto da moita, velho. Pode crer, pode crer, velho. Quebrou a moto lá, mano? Quebrou não, quebrou não. Pode crer, pode crer. Esse carro a zoete é o moito. É mesmo, por quê? Vou botar, quero comprar, velho. Pega conta. Caralho, por quê? Os caras acham que você vai roubar ladrão, velho. Cara de ladrão da porra. Tá bem aqui a moto do cara. Safe, tá mais não, tá mais não. Ah, velho, eu não vou roubar aquilo não. Vai dar ruim pra mim, velho. Porra, só que vocês gostam, né, mano? É foda, velho. Só pra me ferrar, tá ligado? Isso aqui é cara de baiter do caralho. Eu botar a mão disso aqui, aparece polícia, velho. Mano, tá na cara isso aqui, tá ligado, velho? Tem alguém vigiando, mano. Eu vou dar só uma zoiada, tá ligado? Calma. Dá uma zoiadinha. Certeza que tem alguma polícia aqui atrás, aqui, esperando nós, velho. Deixa eu ver se tá aberto, calma, calma. Deixa eu ver se tá aberto. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Porra, tá trancado, tá ligado? O cara já conversou pra porra, mano. Não é fazer podcast lá, não. Volta arrombado. Aí. E aí, o que que deu? Não é deles, não? Não é deles, não? Não, não. Mano, aqui é o local mais demoníaco que tem, velho. Olha a moral, velho. É o único carro que nós tá encontrando aí, velho. Porra, é o único aquele ali, velho? E aí, os outros carros tá tudo nas áreas assim, móvel, móvel. Porra, então dá pra fazer o seguinte. Vamos ali na garagem. Chega aí, chega aí. Puta, que pariu, velho. É foda, velho. Eu vou me lascar com essa desgrama, tá ligado, velho? Ó, a parada é o seguinte, parada é o seguinte. Pegou o carro. Vai pra onde, tio? O carro? O carro? É. Pra Colômbia. Porra, mas aí eu vou ter que levar o carro? Vou tá na sua mão, filho. Só abre e você pega. É, pode ter, pode ter. Ele pega, ele pega. Aí eu vou contigo lá, com a moto, tá ligado? É, pode ser. Pode ser? Então vou mais de 10 a 100, então passa pra ele. É que esse, nós já gastou, o Lock Kid nele, ele não conseguiu abrir, mano. É, diamante. Ele é burro, né, mano? Aí é foda. Tá botando a mão de quem sabe essa porra, velho. Eu saquei devagar com a parada. Pode crer, pode crer. Esse é seu civil não, né, irmão? Metendo louco, né? Civil. Ah, tá metendo louco, tio. Cadê? Passa aí, passa a parada aí. Vai fazer o jogo rápido, rápido, rápido. Cadê, 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 cadê? Tem que pegar a moto. Caralho, isso vai dar ruim demais, velho. Certeza absurda. Meu Deus do céu. A dia que eu saí de casa. Guarda, guarda, guarda. Minha mãe. Guarda essa porra, burro. Guarda, guarda, que os caras podem estar caguetando você. Guarda, guarda essa porra. Eu vou cair. Meu Deus, mano. Guarda a parada, tio. Guarda a moto, mula. Tá vendo como é que é arriscada essa porra, tio? Meu Deus do céu. Ó, eu vou assustar um plano pra vocês aqui. Dá, opa. Ó, o plano é o seguinte, ó. Sou um cara inteligente. Você tá ligado que tem uma lojinha ali perto da bananeira. Vai lá roubar ela. Não, mas rola a lojinha não dá dinheiro não, pô. Ué, mas você vai roubar e vai puxar a polícia pra lá. Ah, filha. Ou então faz uma coisa melhor. Faça uma falsa denúncia. Vai lá na bananeira e fala, ó. Tem um cara, passou um cara de AK aqui agora, tá ligado? É, cara. Aí, exatamente. Aí eu vou ali e puff, velho. É o quê? Vai lá você, você faz a conveniente. Só chama, tá ligado? Só puxa. Exato, exato, tio. E eu e o... Ah, vamos fazer uma coisa. A denúncia é muito melhor, pô. A denúncia é boa, denúncia é boa, tio. Vai seus banditrouxos do caralho. Eu vou me ferrar só dentro dessa parada não, tio. Não, só um. Tá metendo um louco. E aquele cara lá correndo. Ali é dono não, ali é dono. Deixa aqui, ó. Vai, tio. Cadê, cadê? Como é que vai fazer? Vai, vai. Desenrola aí. Então você gastou 68 mil nesse carro aqui, que é parecido com aquele outro lá do outro lado? Não. Calma. Tá falando que carro. Esse carro aqui, tio. Então, eu gastei 68 mil pra comprar só ele. Na loja, na loja, na loja. Na loja. Então 10% dá 6.800. É, mano. A matemática de quem precisa, tá ligado, véi? É. É, então já, já. A gente já tem uma matemática aqui de boa, tá ligado, véi? Sim. Muitas graças aí, tá ligado? Você poupou a vida de uma pessoa de ficar preso por um tempo à toa, entendeu? Não tinha nada, não tinha isso. Pode crer, pode crer, mano. Muito obrigado aí, véi. Aí, você quer comprar o carro meu? Ué, depende, mano. Tô 10 mil aqui, véi. Dá pra comprar 4 carros? É, eu te pentei meu FUCA. O que que é? É. Oxi. Eu tava querendo é uma moto, mano. Mas tá de boa. Esse aqui é o Fento Patiela. É um FUCA, não é o de desenho. Ó, Fento Patiela. Eu Fento por 20 mil. O que? Tem Marshmallow? Eu Fento pra você por 20 mil. Mas qual carro, tio? Não, essa moto tinha aqui, ó. Ah, 20 mil? Eu vendi uma por 38, pô, dessa aí. É, se eu não preencheu, então... Como que eu saí no preencheu, eu saí, né? Eu saí no lucro, pô. Tá ligado aí. Então, a gente descobriu aí, mano, que aquele carro ali, não vale a pena, não, tio. Porque... Você vai perder dinheiro, tá ligado? Naquele carro ali. Aí, Plitinho. 68 mil na loja, não. Aí, guys. Eu vou pegar porra nem naquele carro, não, tio. Vou meter o louco, não, fi. 68 mil, velho. Vou fazer outra coisa aqui, tio. Vai ter que fazer outra coisa, mano. Tem que ver o louco, não. Tem que ver outra coisa, pô. Que carro lá não adianta, não, pô. É. Olha só como é que é o carro aqui, ó. Pô, bagulho, era uma C4, tem C4. Tá vendo aí, ó? O carro do cara é forte, velho. Ei, você quer sair com ele, passear? Ele é forte? Esse carro aqui é forte mesmo? Olha, ele sobe o louco, peraí. Ah, caralho, porra. É foda, hein, velho. Pô. Aí? Aí, tá metendo o louco, velho. Pô, então, vem cá. Caralho. Pô, ele cheirinho. Calma aí, deixa eu pegar as paradas aqui. Aí, ele volta ali. Caralho, ele caiu bonito, mano. Ele caiu? Bateu na tora de madeira. Ele caiu de cara, velho. Eu tava olhando pro céu. Porra, esse L aí da polícia vai quebrar nós, velho. Caralho, que batida, velho. Ih, tá baixinho lá. Porra, esse L tá seguindo nós, tá ali não, velho? Tá nada, tá. Tá seguindo nós sim, tio. Tá vindo pra cá, ó. Tá não, tá não. Tá lá, tá lá. Tá lá, falei que não. Mano, e aquela favela ali, mano? Nada, naquele nada, aquela favela ali ali? Aqui na Tirda? Então, tem várias favelas sem, pô. Pode crer, pode crer, mano. Cadê, mano? Você tá olhando igual idosa, velho. Tá preocupado, velho. Vai, você não vai, não. Vai pra São Paulo lá, lá, tem imagina. Vamos ver, mano. O local, é, o único lugar que você vai achar carro é São Paulo, é aqui mesmo, pô. Vai ficar um lugar que tem. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Lá, lá, lá. Que que é? Ví que não é faz, não sei que não é faz. Caraca, eu vi um carro, eu vi um carro na direita, eu vi um carro na direita. Não, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, 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 reto. Confia, confia, confia que eu vi um carro, mano. Não sei por que, mas eu vi. Agora você vai reto, vira direita aqui, direita aqui, ó. Tá vendo aqui, 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 aqui. Isso, 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 viu, o carro azul, mano. Fica devagar, devagar. Ah, é o caminhão, porra. Porra, velho. E aí, que rebra, mano. E aí, mano, belo carro aí. Vamos lá e falar com o cara, tá, porra, tá quebrando a carga dele, velho. Por que que esse cara tá passando aqui, mano? Que que esse cara tá fazendo, velho? Para aí, para aí, devagar, vai, devagar. O que que esse cara tá fazendo, velho? Para aí, vou falar com o cara lá. Para aí, para aí, para aí. Ah, ele vai fazer entrega aqui, ó. Tá dirigindo o que sabe aí, doutor. Que é isso, porra. Tá dirigindo bem aí, velho. Parabéns, velho. Nossa, pô, lá. Sei, bobi. Ela vai pegar até o caminhão dele, mas tá aceito, velho. Dá ré, dá ré. Bora, era essa porcaria aí. Achei que era um carro. Se passa, deu só parte de cima, tá ligado? É que eu vi lá de fora um negócio azul brilhando. Eita, porra. Porra, tem carro dentro dessa casa aqui. Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aqui, tem cara aqui. Porra, não, calma, 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 calma. Se esse cara estiver armado, porra. É, o cara tem dinheiro, velho, velho. Pega a faca, fala que a faca está aqui aí, então. Você é noctil. Eu estou com faca, não. A gente está desmascarado aqui tudo, porra. Máscara aí, coloca a massa. Calma, calma, calma. Meu amigo, os caras estão querendo invadir essa casa. Tem gente, velho. Se eles entram aí na casa, eu vou pegar os caminhões que eles, velho. Calma, calma. Eu quero a casa, eu não quero com monete, então. Sim, é, a gente vai entrar na casa com o cara dentro, porra. Então, ele está paradão. Chega por costas aqui, ó. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Calma, calma, vou fazer o seguinte. Vou botar máscara, máscara, máscara. Não, não, calma. O cara está falando. É uma casa do caralho aqui, tio. Você tem faca aí? Cuidado, ó. Cuidado que pode ser uma das mançãs. Ó, cuidado que pode ser uma das mançãs do Toretto, hein. Se vocês entrarem, vai dar ruim, mano. E quem é Toretto, tio? É um cara muito, muito, muito bem embolado na cidade. Ah, mano, dá uma bolada na minha, tio. Cadê alguém? Tem faca aí? Vai, o Coito tem aí. Eu não tenho faca agora. Porra, ninguém tem faca. O que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se está parado. Vambora. Vai comprar faca rapidão lá. Vai, vai, vai. Ah, quem está metendo louco? Não tem faca aqui. Não tem faca, não. Porra. Vai bom na mão, então. Que mão? Vai lá. Tem que ter na faca. Vamos pegar esse carro, tudo dele logo, tio. Vai, vai. Vamos lá na rua, vamos lá na rua. Vamos lá, vamos lá. Fica vigiando aí. Vou ficar aqui. Vai lá, vai lá, alguém. Ah, ele vai sair de cá. Ele vai sair de cá. Demora muito. Ele vai sair? Ele vai sair? Cadê você? Aqui, ó. Estou aqui na porta da casa. Não, ele vai sair não. Não vai sair não. Ele está paradão, porra. Vai sair não. Só confia. Vamos lá. Tem que ser louco. Tem que ser rápido isso aí, tio. Vai, vai, vai. Saiu, saiu. Ele saiu? Saiu, saiu. Ah, nem for ver. Vou ver a casa dele. Ah, ele saiu, velho. Não, ele saiu. Volta para a esquerda aí. Espera ele passar. Tem moto aqui. Dá para a gente pegar um S1000. Não, não deixa ele ver nós, não, porra. Sai daqui, mano. Calma aí. Onde que nós vai? Onde que nós vai? Fica reto, calma. Depois a gente volta ali nele. Não quero que ele venha. Ele saiu com o carro mesmo, mano? Sai, sai. Por que a gente não viu o carro ainda? Qual que era o carro? É o Maroc. É o Maroc branco. Maroc branco? Não, estou dando a merocke lá na redor da casa. Ah, não. Vou roubar. Vou roubar, então. Não, não, geral, aqui, em volta da casa. Mano, volta lá, mano. O cara já vazou. Com a faca, mas agora não precisa, não. Já vai comprar a faca. Não precisa pegar a faca mais, pô. Ele vazou de lá. Tem que ir lá pegar a casa dele agora. O cara chegou. O cara chegou. A faca está comigo. Dá, dá, dá. Você vai usar? Calma, 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 calma. Será que ele quer usar a faca? Deixa ele usar, tio. É dois caras de pai, mano. Porra, velho. Vai ter que dar um jeito de pegar esse cara para aquele lugar que a gente foi, tá ligado? Vamos, vamos pelo patinho, galera. Eles estão buzinando. Vazou. Aí que esse cara foi embora, gente. Acho que ele foi só na garagem, mano. Mano, a parada é a gente esperar dentro daquela casa, tio. Vamos indo logo, vamos indo logo. Vamos indo logo. É, vamos lá, vamos lá. Vem pela outra casa aqui, ó. Pela outra casa aqui. Bora, vambora, 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 tio. Os ladrãozinho de casa do caralho. Tem gente na casa ainda. Eu tô aqui já. Vambora, vambora, tio. Vai dar um. Tem uma Ferrari aí. Tem uma Ferrari aí. Porra, tem uma Ferrari. Porra, tem uma Ferrari porque não trouxe o lockpick, mano. Vai pegar essa Ferrari. É, vai ter pegado, velho. Mas calma, calma. Vai lá, pega lá, pega lá, pega lá. Eu roubo esse carro aqui, tio. Nossa senhora, vou roubar aquele carrão ali, fi. Mano, dá safe, fi. Roubar aquele carrão ali, velho. Fica aí, eu vou ali pegar a lockpick, tá? Rápido, rápido. Que aqui não quer ficar não. Que aqui passa a polícia. Vem, vem, vem comigo. Me dá covo, me dá covo. Vem comigo, porra. Com a faca na mão. Vem, vem, vem. Com a faca na mão, vai. Vem, 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 tio. Vambora, vambora, mano. Me invadi aqui, mano. Tranquilinho, tranquilinho, pá. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Deixa eu roubar, deixa eu roubar. Vou ver se a ponta tá bela. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Puta que pariu, mano. Ah, eu fiz certinho, velho. Porra, eu fiz certo, a parada deu errado, mano. Porra. A polícia vai encostar, tá ligado. Dá ruim que chama a polícia? Meu Deus do céu, velho. Mete o pé, fi. Você não quer esperar, não, velho. Mete o pé, mete o pé. Vamos ficar dentro da casa. Vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder. Ah, vai entrar, mano. Elas vão entrar, tá ligado, velho. O cara vai vir, o cara vai vir. Elas vai entrar, tô ligado, tio. Vai do carro, esconde mais o carro. Esconde ele mais atrás lá, ó. Vou ter que esperar um tempinho. Pô, mano, não sabe onde que vende mais dessa, velho. Eu, o Sosa vende, mano, mas foda é que... Polícia, 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 polícia. Esconde nos matinhos, matinhos, matinhos. Agacha aí, esconde aí, mano. Ó, teu carro aqui não tá escondido, você tá ligado? Eu vou, eu vou trancar o carro, peraí. Caralho, é polícia. Vai tanto trancar, esconde. Vai pro matinho, matinho. Eu vou pro mato aqui, tio. Vai ficar na mesma matinha aqui. Tranquilinho, tranquilinho. A polícia já foi acionada, assim. Chegaram, chegaram. Tem um cara aqui. Porra, se você for com a polícia... Ele não é polícia, não, velho. Se você for com a polícia, tá velho. Parece uma motosserra. Polícia, 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 porra. Você saiu na hora que ela veio, velho. Porra, não tinha te visto. Polícia do RJ, polícia do RJ. Cuidado. Caralho, que ela tá em cima da casa, dá pra te ver, mula. Vai dar ruim isso aqui. Muito demais. Agacha, menino. Quando eu cuida, corre aqui pra trás, hein. Mano, vai dar ruim. Eu caio dentro do lago, tio, correndo. Corre aqui pra baixo, ó. Já era, né? Vai lá no rio, lá. Deixa eu só ver eles entrando ali, gás, que eu pulo lá pra baixo, irmão. Cara, nem saber. Tem comida aí? Não dá comida aí, que eu morro de fome. Mano, ele tava afetando dali, ó. Volta, volta, pra você ver. Volta, 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 volta. Aí vai vir polícia, certeza. Ó, da onde que ele tava afetando nós, ó. Vai, vai reto. Vai. Tá aqui, ó. Ele tava aqui com o carro branco dele parado, ó. Caralho. E ele viu lá no muro, lá, tio. Ah, que ele tava olhando daqui, mano. Desgramado, velho. Esses carros devem... Vão tirar essas roupas tudo, tio. Esse cara aí vai pegar em full, nossa. E aero, velho. Tá merda, velho. Pô, acho que ele já viu, mano. Acho que é melhor a gente voltar a matar esse cara, velho. É, tem a possibilidade de ter visto e não ter. Pô, vai dar ruim pra caralho, velho. Se esse cara ficar com essa inf. Vamos, mano. É, tem a parada determinada, hein. Vamos, 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 vamos. É, pô, vora, tio. Ficar com essa parada na cabeça que esse cara já tá agindo lá depois. Carro, cuidado também. Cuidado que... A possibilidade de chamar a polícia é grande. E a possibilidade de ele entrar e pegar a arma também é muita. Ah, ah. Vai, vai, vai. Para o carro lá no portal. Ele tá ali, 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 tá Olha o baú. Ué, 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 o que que é isso aí, mano? Vai lá, vá atrás, pode ir, vá atrás. O idiota aqui meteu o louco, mano. O que aconteceu, hein? Toma que ele não mete o louco de trancar essa porta. Eu peguei tudo, velho. Pode meter facada nessa porra aí logo. Ele deve estar escudido, só não. Dá uma olhada aí, que deve estar escudido, mano. Tem nada no baú dele. Não, ele saiu pela porta, o outro tá atrás dele. Vambora, vambora. Eu acho que tem nada na casa. Caralho, velho. Desgramado ficou... Usou o blipzinho da casa, velho. Tem essa arrombada aí, mano. Manda destrancar aquele carro ali logo. Perdi. Vai, vem, 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 vem. Destranca aquele carro ali logo. Rápido, rápido. Vai, destranca aí. É, irmão. Pode levar, pode levar. Tem alguma coisa esse cara aí? Viu ele? Peguei já, peguei já, peguei. Vai, vai, vai. Mata. Pode matar isso aí, tio. Pode matar essa porra que ele viu, viu. Viu coisa, viu coisa. Vai, vai. Ele viu, ele viu. Pega teu carro agora, mano. Pega teu carro. A gente tá metendo em pé. Para, para, para. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Nossa, tio Zogirobe. Deu bom, cara. Vem, vem, vem. Vem, cara. Vem com o seu carro. 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 Aí, vambora, vambora. Eita porra. Vem. Agora vamos desmanchar essa porra, mano. Que máquina. Carai. Que carrão da porra, tio. Vambora, mano. Aí foi o Rob, hein, mano. Vai pra Colômbia. Vai pra Colômbia, tio. Mano, eu vou tirar essa máscara zona aí mesmo. Vai andar ruim. Vou por aqui, vou por aqui. Aí. Nossa, mano. Confia. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. Confia, confia. Ah, deu bom demais. Tira essa máscara, carai. Tira aí, porra. Tirou porra nenhuma, fi. Bora. Aí. Vamos pra Colômbia. Vamos pra Colômbia. Caralho. Por aí. Foi um porra. Ih, esse carro não quebra não, fiado. Tá 100% aí, tio. Não. Cadê o que? Cadê o que? Vai pra Colômbia. Vai pra ponte, vai pra ponte. Demorou. Vambora, vambora, cara. Vamos ver quanto que vai dar esse carro, tio. Depois a gente dá uma olhada aqui. O que tem dentro dele, hein, mano. O cara lá não tinha nada, velho? Mano, é só ir reto aí. Só ir reto aí. Só ir reto aí. Só ir reto aí. Estou indo e encontro com a galera na rádio. O celular. Não tinha relógio não, né? Tinha não. Ah, só que esse relógio gosta de chamar os outros, tá ligado? O carro dele. Tinha o que? Tinha nada, velho. A casa dele tava vazia, mano. Achei que ia ter maior pistola lá, né? Porra, também, velho. Foi boa, foi boa, boa. A parada de voltar foi boa. Se esse carro não der 80 mil, eu vou... Nossa, isso aqui tem que dar uns 100 mil, porra. Tá doido? Dá 100 mil pra lá. Aham. Um pouquinho. Tomara que esses colombianos estejam aí, né, mano? É. Porra, eu não vou roubar essa parada pra não tá aí. Vai quebrar nós. Bora. Cuidado sem rampar aí e cair na cabeça deles lá embaixo. Cuidado. Boa. Aí não. A gente vai caçar esses caras, tio. Não, não, não. Eu tenho um contadinho aqui. Tem golpe aí? Será que eu tenho um contadinho não tá aqui não, velho? É, nossa. Vou dar uma volta aqui, vou dar uma volta ali, mano. Chama ali. Pera aí. Só ligar pro cara, tio. Caralho, irmãozão. Ô, eu tô vindo um furado lá de cima. Eita. Porra. Caralho. Vai morrer aí, caralho. Quase. Vamos procurar os caras aqui dentro, mano. Ah, tem cara lá. Tem um cara lá atrás, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara não tá aqui não. Aonde? Ali? Não vai haver nem redaria. Que isso, porra. Porra aí não, calma aí. Que isso, velho. Calma aí, caralho. O cara não tá aí não? Esse cara ainda não, velho? Tá se fazendo de doido ali? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Porra, mano. Porra, mano. Olha, mano. Trouxe aí umas louca-ritas, irmão. Vê se esse carro vale alguma coisa aí, irmão. Tem que ir valendo a mínima 100 mil, irmão. Senão não compensa. Caralho, velho. Demora pra porra, tio. Eu não vou chegar até valendo nada aí, irmão. Que isso, irmão? Já é. Já é. Oxi. Carrão aí que tem como valer nada não, pô. Aí, a porta... Só se a porta abrir pra cima é meio milhão, velho. Não é? Porra, tá metendo no louco. Mete o pé, fi. Desmancha essa parada logo, velho. Ele vai ficar testando o carro e vai desmanchar essa porra logo, velho. Espera, esse cara trazia o dinheiro, tio. É ruim. Servidor vai reiniciar, porra. Em pouco tempo. Toma que esse cara der tempo, velho. Eu quero dinheiro, tio. Eu quero dinheiro, mano. Cara, o servidor caiu, mano. Mas os caras já estão chegando aí, mano. Vou terminar o RP com o cara aqui, tá ligado, velho? E aí, mano? Quanto é que deu a parada aí, velho? Ó o irmão, mano. Tranquilo. Tranquilo? Quanto que deu aquele carrão? Deixa eu ver essa cara, mano. Calma lá, cara. De boa. Caralho, se esse carro deu pouco dinheiro, eu vou ficar puto, na moral, velho. Tá porra, velho. O cara aí tá rápido, hein. Pera, mano. Sim. E aí? Não entendo a notada tudo aqui. Tá mancando aí, porra? Não entendo aí, porra. É, fiz no hospital. Ué, mas por que você não foi lá, caralho? Vamos. Pera, mano. Tênis dado 27 mil, mano. Que que é? 27 mil, mano. Ah, 27 mil, aquele carro, mano. Que que é isso? Pô, vou parar de roubar carro, mano. Não tem como aquele carro dá 27 mil, velho. Mas eu não quero, mano. Pô, os caras trazem um Fusca e dá 50, velho. Alguns fornecedores pagam as suas peças, velho. Entendi. Os caras são meio burros, hein, porra. Carro que vale mais o dinheiro da peça pagar menos, aí eu que tô sendo burro, na verdade burro. É, mano. Mas tá tranquilo, tá tranquilo, pode ser. Não, não. Isso aí não faz... É, mano. Não faz nem sentido, né, mano. 27 mil é o pistão daquele carro, mano. Tá de boa. Não tem o que fazer, né. 27 mil aquele carrão, pô. Ah. Esse cano é igual um palhaço pra pegar 27 mil. Osso, velho. Vai sair, mano. Segura aí. Vambora, então. Vambora, vambora. Viu o dinheiro? Vai ficar um ganho? Não, leva aí. Você tem que levar na sua casa lá. Quem tem casa mais próxima? Eu tenho, mano. Vai repartir, mano. Que que é? Vai repartir? Então, mas vai lavando. Leva na sua casa. Deixa lá. Depois reparte isso aí. Entra na rádio. De boa. Puta que pariu, velho. Quase me matei. Ó o Lomba lá, né. Tá de brincadeira, mano. 27 mil é foda, velho. Pô, se desse pelo menos... Pô, era mais fácil eu pegar e tacar fogo naquele carro, velho. É isso, é isso. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Eu acho que esses carros, tá ligado? Esses carros importados aqui... Então, aquele carro ali vale mais do que o nosso que a gente vendeu lá, tá ligado? Aham. Aquele carro ali deve valer mais, velho. É porque não é importado, tá ligado? Mano, não existe isso no mundo não, velho. Importado. Ferrari é Ferrari, porra. Laquilá é McLaren. Não tem essa. Tem que pagar no preço. É, porra. Nunca vi isso. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, velho. Falou outra coisa, velho. Não vou roubar mais carro não, velho. Eu vou ficar igual um palhaço roubando carrão pra ganhar 20 mil. Tá mentirando. Preço nada a ver, porra. Meu Deus, velho. Vai tomar aquele enquadrinho. Vamos ver. E aí, tio. Vai dar enquadro. Vai ficar olhando. Vai. Faz sua cota. Vai, tio. É. Pode acrescentar a moto, por favor? Sim, senhor. Sim, senhor. Faz sua cota aí. Vai, seu arrombado do caralho. Vai. Todo dia, né? Tem que ter aquela cotinha pra exercício aqui, doutor. Pode abaixar as mãos. Porra. Caralho, o cara só olha pra mim, velho. Oi? O senhor tem passagem pela polícia? Não, senhor. Certo. O que você faz na cidade pra manter a vida aí? Nada, doutor. Faço de tudo um pouco. Tudo um pouco? O que? De tudo um pouquinho. Positivo. O senhor tá uma fazenda aqui nesse lugar abandonado ali? Procurou na casa pra morar. Positivo, senhor. Você faz parte de alguma facção criminosa, uma coisa na cidade? Não, senhor. Não, não, senhor. Nada, nada. Faço nada não, doutor. É... Eu pedi pro... Como se alguém fosse falar que sim, senhor arrombado. Eu acredito que quando o senhor vir a viatura, o senhor fez um movimento brusco. Ah, entendi. Deve ter sido, doutor. Positivo, senhor. O senhor tá liberado aí. Dispõe na polícia. Tranquilo, doutor. Bom trabalho aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Para se enxergar, porra. O movimento brusco é a cabeça da minha parada, tiozão. Pô, tem que vir no hospital aqui. Minha vida tá meio ruim, mano. Que que foi? Que minha vida deu ruim? Ah, tomei dois socão do idiota, velho. É, osso. E aí, Chico? E aí? Chico, esse dano, gente. Caralho, esse careca tá aqui ainda, mano. Trabalhar aí, mano. Opa. Fazendo um filo aí na frente aí. Coisa de atendimento aí, parceiro? Opa, doutor. Eu tô querendo, mas eu tô falando que é um carecão lá, pô. O cara tá ali quase três horas ali na frente. Ah, ele tava com um probleminha aí, não tava enxergando. Eu tive que guiar ele aí. Pode crer, pode crer. Doutor, eu tomei um soco no rosto sem querer aí. De um paraca aí. Eita, foi espasmo. É, sei lá, né. Ele foi querer dar um chute no chão e deu um soco. As ideia. Eita, ué. Será que ele confundiu a perna com o braço aí? É, pode ser. Eu vou ter que mandar ele vir pra cá, fazer algum tipo de exame, né. Talvez o nervo do pé foi pra mão. Pode chegar. Precisa de cirurgia inverter, né. Vai ficar de idamaca aqui pela esquerda, ó. É, por aqui, né. Deixa eu tirar o boneiro aqui. Tá fazendo esse cabelo aí, o jardineiro? Não é não, pô. Isso aqui é estilo, pô. 400 mil reais de corte isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Caraca, o jardineiro tá fazendo serviço bem feito. Nada, nada, pô. É, rapaz, a gente deu um coxo aqui de presente, ó. É, pô. Vou de cara dar um chute no chão e deu um chute de bala pra cima, pô. Peraí que eu vou só pegar um remerinho ali pra dor local que já vai aliviar. Tranquilo, tranquilo. Caraca, o vídeo de hoje vai ficar pequeno, hein, mano. Quero que se dane, mano. Tô quase botando meu sono em dia, calma, calma, tio. Tô quase, tô quase aí, meu. Ai, ai, ai. Essas coisas aqui dão meio que um enjoo. Aí, ó. Acho que agora vai ficar bom, hein. Via oral é mais rápido. É, tudo pela boca é melhor, né, doutor. É, oi. Qual que é a experiência dos senhores? Ah, cara, eu só tenho uns basiquinha aí, os seguimentos mais práticos aí. Pode crer, pode crer. Vamos só fazer seu prontuário aqui, beleza? Se sei eu, se sei eu. Como é que é seu nome? Tô eu, doutor. Beleza, o número da sua carteirinha aqui da Unimed? É, dois. Tem um estádio de futebol na cabeça, pô. Pode crer, quase me mata e vai meter no louco. Pô, não fui eu não, foi outro. Você é igual o cara que quase me matou. Quantos anos o senhor tem, então eu? É o David. Ele é médico. Ah, entendi. Quantos anos o senhor tem? Que que é? Sua idade. Dezessete, doutor. Ih, rapaz, vai ter que chamar um responsável pra assinar com o senhor. É verdade, tem que chamar alguém aqui pra assinar com o senhor. O que é que eu conheço? Essa vez é só pra atendimento. É, tem que chamar um de maior, ué. Pra atendimento, doutor. Estão checando aí. Ah, tranquilo. Não sei se você quer que chame algum policial pra ver se conhece algum. Ah, tô tranquilo, tô tranquilo. Consegue sair aqui de boa, doutor. Ah, beleza, então. Tomar cuidado aí. Muito obrigado aí, doutor. Disponha. Pra casa do cara chamar a polícia aqui, seu trouxa. Tá me metendo louco aí. Guys, é o seguinte, hein, mano. É o seguinte. Seis horas da manhã. Antes de lançar esse vídeo, tá ligado? Quatro horas e meia antes de lançar esse vídeo, mano. Eu vou entrar nessa favela e vou tentar roubar, tipo. Eu correi cedaço, tio, pra fazer isso, mano. Na real, na real. Tem muito tempo que eu não roubo uma casinha, tá ligado, tio? E não tem ninguém, mano. Só tem eu nessa porra, mano. Agora eu fico mais tranquilo, tio. Agora eu vou olhar todas essas casas aqui, irmão. Essa casa tá aberta? Tá trancada, tá trancada. Mano, eu vou olhar nessa favela e vou olhar na outra favela também, tio. E o vídeo de hoje vai ficar pequeno, hein. O foda é que os caras trancou todas as casas, velho. Carai. Será? Não vai ter nenhumazinha pra gente entrar, mano? Ó, trancado. Tudo trancado, velho. Nada, nada, nada. Que isso, mano. Ué, muito azar, hein, velho. Uma casinha, mano. Eu vou lá naquela outra favela. Aquela lá vai ter, mano. Eu quero roubar lá, tá ligado? Acabei de achar, acabei de achar, acabei de achar. Vou entrar, tio. Vou entrar, mano. Quero nem saber não dessa parada. Deixa eu olhar pro lado. Olhar pro outro, pá. Safe, safe, safe. Vambora, vambora. Vambora, vambora, tio. Vambora, vambora. Tomara que tenha alguma coisa aqui pra mim. Vai, 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 vai. Entrei, entrei, entrei. Entrei, 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 tio. Entrei. Já vou direto aqui no baúzinho. Fala, fala que tem alguma coisa pra mim. Opa. Caralho, 100 metafetamina, mano. 100, tiozão. Nossa, eu vou pegar essa porra. Vou jogar até fora, irmão. Quero nem saber, irmão. Pô, é 100 kg? Nossa, eu vou pegar 50 aqui, fi. Nossa, 100 metafetamina, velho. Deixa eu pegar mais, vou pegar mais. Vou pegar mais 18, mano. Quero nem saber. O cara nem vai desconfiar, tá ligado? Vem aqui, pá. Caralho, ainda não, velho. Pegar 10. É nem essa droga que vende aqui, mano. Como é que esse cara tem isso, tio? Nossa senhora, velho. Já peguei, tio. Isso vai dar uma grana, velho. Nossa, mano. Vamos rapelar. Vou deixar o salmãozinho pra ele, hein. Eu vou deixar o salmão pro cara, tá ligado, velho? Quero nem saber, tiozão. Peguei tudinho. Tô de buena. Vamos lá. Mano, eu vou olhar mais casa, tio. Tá safe aqui, é por enquanto, hein. Quarentona, fi. Quarentão, quarentão, mano. Vambora, vambora. Mano, isso aqui vai dar uma grana. Depois eu vou vender, tio. É ruim que não, hein. Isso aqui é só vender, irmãozão. Safe, safe, safe. Vamos voltar aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Senzão. 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 Lá, 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 lá. Vamos procurar mais casa. Procura mais casa aqui. Calma aí, tio. Assim que eu achar mais casa, já volto com vocês, mano. Calma aí. Mais uma casinha aberta. Mano, tô aproveitando, tio. Olha essa casa aqui. Vamos ver. Tomara que tem alguma coisa dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem alguma coisa pra nós. Vai, vai, vai. Mais alguma coisinha pra nós, vai, tio. Nossa, é casarão. É casarão, tio. É casarão. É casarão, tio. Calma aí. Deixa eu ver. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nossa, calma. O que que é isso? O que que é isso? Porra. Não, vai pegar um celularzinho, né, mano. Vamos pegar um celularzinho pra cá. Passa pra cá. Celularzinho. Pô, o cara é cachaceiro, velho. Sem fertilizante. Pinga. Skolbit, mano. Casa de pinguço, velho. Que desgrama, mano. Aí me quebrou, hein, mano. Porra, entra na casa de pinguço, velho. Pelo menos peguei um celular. Tá safe, mano. Vai pra casa do caralho, tio. Próxima vez deixa alguma coisa aí, porra. Vai ser burro, mano. Safe, safe, safe. Já peguei a casa do pinguço ali. Vamos procurar mais, vamos procurar mais, tio. Vou aproveitar, irmão. Não é toda hora que a gente pode roubar, não. Deixa eu ver. Tranquilinho, tranquilinho, irmão. Mais uma casa muito engraçada. Que tenha teto. Que não tenha nada. Não, não. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Vai, vai, vai. Tem que ter alguma coisa aqui também, tio. Ah, não. Eu buguei, mano. Ah, não, velho. Véi. Dá raiva isso, velho. Ah, mano. Tá na casa bugou, tio. Porra. Será que vai dar, velho, pra entrar? Vamo lá, vamo lá, tio. Vou entrar de novo. Se eu não der, eu vou ter que dar um R... Vou ter que dar um corte e já volto. Vamo lá, vamo lá. É a última casa que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou roubar o bonte e mostrar o que que eu peguei, tá ligado, velho? Quer ficar cortando toda hora aí. É, ouça. Mesma casa sempre. Ah, tem alguma coisa aqui dentro. Ah, uma roupinha. Ah, uma roupinha de 5 mil, tá ligado, velho? 5 mil aqui de boa. Como é que é a roupa desse trouxa aqui? Ó, por aqui a gente já sabe. Ah, não tem nenhuma, né, velho? Pode crer, pode crer, pode crer, tio. Ah, carai. Pô, a casa do cara só tem um baúzinho, safe, mano. Cara, eu queria entrar em uma casa com arma, velho, tá ligado? Se eu entrar em uma casa que tem arma, mano, é GG demais, tá ligado, velho? Pô, eu queria só uma arminha, velho. Safe, 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 tiozão. Pô, provavelmente aqui não vai ter mais nenhuma casa aberta, tá ligado? Nessa parte aqui. Eu tô pensando lá na outra favela já, tá ligado? Vou só dar uma corrida naquele corredorzinho lá. Lá de cima lá e já vou lá naquela outra favela. Vambora, vambora. A parada é o seguinte. A última vez que eu botei o pé aqui quase deu ruim, tá ligado, velho? O que eu vou fazer? Eu vou deixar minha moto posicionada ali, tá ligado? Vou deixar posicionada ali de um jeito que se vem alguém, mano, eu vou meter no pé, tio, tá ligado? Aqui, ó. Eu vou deixar bem aqui, preparadinho, ó. Veio alguém, eu saio correndo e meto o pé, tá ligado? Vou nem trancar, mano. Deixa eu ver aqui se tem... Mano, o que eu vou fazer? Eu já vou nas casas que eu sei aonde que os caras meio que ficam, mano. Que é ali dentro da quadra, tá ligado? Dentro da quadra. Se aparecer alguém, eu já tenho desculpa, tá ligado? Deixa eu ver só aqui mais ou menos essas casinhas aqui. Safe, safe. Mas os caras sempre ficam aqui dentro aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui dentro aqui primeiro. Ó, tem ninguém por aqui. Safe, zampar. Casa tá trancada. Deu pra ver ali. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Trancadinha. Mano, será que vai ter alguma casa aqui aberta nesse lugar, velho? Talvez esses caras aqui não sejam tão burros igual os outros lá, né, velho? Mas já tá valendo, hein, velho? Pegamos 100, mano. 100 meta lá, tio. Porque ele vai dar uma grana do carai pra nós, filho. Vambora, vambora. Cadê? 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 Tá trancada também, ó. Trancada, trancada. Tudo trancada aqui na parada, velho. Mas tem mais casa aqui, ó. Os caras botam os carros deles aqui. Que eu tô ligado. Vem cá. Ah, eu acho que a gente só deu sorte lá naquela 100 meta, hein, mano. Que eu acho que já tá safe, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte. Se não aparecer mais nada aqui, eu volto com vocês, mano. Eu vou olhar o máximo de casa possível aqui, velho. É, guys. Eu olhei a favela toda ali, velho. Tudo, tudo, tudo. Não tinha nada naquela favela. Tudo trancado, velho. Que desgrama, mano. Que porra. Deixa a casa toda trancada, pô. Deixa a Beto me roubar esse trouxo do carai. Aí é osso, velho. Aí é o seguinte. Eu não posso roubar as outras casas. Por quê? Porque não tem polícia agora, mano. Na hora que eu tô roubando. Então só dá pra roubar dentro da favela, velho. E as favelas que eu olhei já vi tudo, tá ligado, tio? Agora eu não tenho o que fazer, mano. O que que eu vou fazer? Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Vou fazer que o vídeo de hoje vai ficar pequeno, velho. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã talvez eu faça um vídeo maior, demorou? Valeu, falou. E fui, tiozão. Agora sim. Agora a gente vai tá com uma grana boa venda aquelas paradas lá. Fui. Tchau. Tchau, tchau.